Botafogo Que tu és e has de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Em outros esportes Tua fibra está presente Voltando as cores Do Brasil de nossa gente A estrada dos louros Um pocho de luz Tua estrela solitária Te conduz Botafogo, Botafogo Campeão Desde 1910 Sou-se herói Em cada jogo Botafogo Por isso é que tu és E has de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Em outros esportes Tua fibra está presente Voltando as cores Do Brasil de nossa gente A estrada dos louros Um pocho de luz Tua estrela solitária Te conduz Contra o没有 A estrada dos louros A estrada dos louros Tua dünyada A estrada dos louros A estrada dos louros E o no Un hós A estrada dos louros A estrada dos louros Obrigado.